Mais uma nave de procedência, tração 4x4 4 pneus bristo, no cabelo, andaram 50 metros, só que pra dentro da loja Acabou de colocar calçada a nave, a nave tá com os 4 pneus zero Te serve essa bruta? Pega gato, periquito, papagaio na gambira Só não traz a sogra Que nós vai gambirar essa nave aqui, pode ser sua Pega seu veículo como entrada e parcela o restante até em 60 vezes Se quiser uma S10 Honda LTZ 4x4 automática, tá aí 2013 Vamos ver essa nave, sensor de presença, dianteira, farol de milha Na cor prata, câimbo manual Com 115.000 km rodada, 2018 Te serve essa potência? Vamos, 2018, tração 4x4, LT, banco de couro, rack de teto, estrivo lateral Mais uma nave, 4x4 funcionando, garantia de 3 meses, engate e carretinha Só é bruta essa nave, nós vamos ver as tripas dessa potência Se ela te servir, nós vamos pegar seu veículo como entrada e parcelar o restante Essa daqui entrou hoje Te serve essa bruta? Diesel Rangezona Nave todo dia na S10 Pizzero Tem também as Fiat, Toro, automática 2022, 2021 Com 36.000 km rodado S10 diesel, 4x4, 2011, 11, não, 4x2, 2011, 11, MWM Olha só MWM, 4x4, 2011, 11, segundo dono 151.000 km rodado, 85.000 que é nela hoje Te serve? Pega qualquer veículo como entrada e parcela o restante até em 60 vezes E se você quiser uma pampa, vou fazê-la hoje pra você, 24.000 Essa pampa conservada, garantia de 3 meses nessa potência também Corolla 2023 Bora ver essa nave por dentro Bora ver as tripas da bruta Te serve essa potência? Desceu o dedo no like, compartilhou, já seguidou Já tá no grupo da S10 Pizzero? As fotos dela, primeiro lugar que chegou foi no grupo Já tá lá no grupo com valor, com KM, com tudo Te serve? Lá no grupo da S10 Pizzero Ninguém manda mensagem Eu mando as mensagens Eu mando só foto de carro, valor, ano Se você tiver interesse, você vai mandar mensagem Não é grupo que todo mundo fica falando, conversando Mandando mensagem, mandando vídeo, não Só eu vou mandar o vídeo Mandar as fotos, vídeo E se você tiver interesse, você entra no meu particular 13 E vou vender ela 15.000 Abaixo da FIP 15.000 abaixo da tabela FIP Você puxa a tabela FIP dela Você vai me pagar 15.000 2018 LT 4x4 Manual Te serve essa bruta? Caminhonete com os pneus tudo novo Aqui, nem o motor não foi lavado Olha só essa caminhonete Lacradinha A frente lacrada E garantia de 3,6 nessa bruta Te serve essa potência? Chama o Daniel da S10 Pizzero Hoje eu tô pra gambir Hoje eu tô pra derreter Olha aí Chama nós 62-999-23-6671 Bancos com ajustes elétricos Bora ver o KM dessa potência E dar partida aqui no motor dessa bruta agora E a nave já tá ligada Te serve essa potência? 151.966.000 KM Ar-condicionado gelando E vou queimar ela hoje pra você Que quer uma caminhonete de procedência Vidro elétrico nas quatro portas Trava, alarme Fazer ela pra você hoje 110.000 Eu faço ela hoje pra você 110.000 Eu vou fazer ela hoje pra você Se você quiser uma S10 de procedência Olha o motor dela funcionando Serve? Bateria Moura Caminhonetona 2018 4x4 Se você quiser uma D20 Também tem a D20 Mil novecentos e oitenta e nove Boa tarde Galerinha do canal S10 Pizzer Tamo preparando aqui Pra dar um Um rolê aqui No helicópterozinho Aqui em Conceição do Araguaia Nas praias das Gaivota Vamos dar um rolê aqui agora Partir pra cima agora A galera que tá ansiosa aqui Pra dar um voo aqui na Patrocínio do S10 Pizeiro E aí, tá ansioso pra dar uma volta aí na Rapaz, um pouco Viu? Dá um frio na barriga Na tremedeira Vamos já partir pra cima aqui Dar um rolê aqui no helicópterozinho Tamo aqui na Praia das Gaivota Conceição do Araguaia Lugar muito bonito Minha cidade natal aqui Passando umas férias aqui E tamo aproveitando Pra dar um rolê aqui no helicóptero De um parceiro nosso aqui Tá chegando o bruto ali Pra nós embarcar aqui agora Fazer um voozinho rápido aqui Fazer um vidinho aqui da praia Pra galera Olha o bichão chegar O outro chegou Vamos lá gente? Bora Vamos com Deus Vamos com Deus Vamos lá Viu? Viu? O coronel ia atravar Cara, aproveita pra curtir a paisagem A toque Galeria nunca dá nada pra dizer A toque Vamos lá A toque Vou morrer Vamos com a currinha agora De boa Amém A mulher Meita porra Relaxa 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 Tranquilo A mulher vai Boa Trocar coisa Asprey na Sky 4 3 Meu Deus do céu! Puta que pariu! 3, 2, 1, descura aí! Essa é a coelha de Gael. Tá maluco. Segura. Essa é a pincelos gritando. Tá maluco. Valeu, gente. Obrigadão. Obrigadão, mano. Vocês aguardam aí no acerto, tá? Até eles chegarem. Tão todos cagados. Meu Deus do céu. Que aventura mais doida. Tô com as pernas tremendo. Tô todo me tremendo. E aí? Não, amor, misericórdia. É o Rodrigo da Lima. Nosso Deus. Moço. Tô todo cagado. Olha o Leandro. Ele achou bom a bagaceira. Eu não gostei muito dessa coelha, não. Ai, meu Deus do céu. Mas tá bom. Tô com a aventura aí. O bruto tá indo mais gente aqui agora. O que que tu achou, velho? Moço do céu. Tô todo frio. Tô cagado. Essa cueca aqui já era. Tô maluco, moço. Vou mais não. Agora não vou mais não. Mas vai mais o último voo dele agora. Tá doido? Olha lá, parece que o trem demora, né? É. Eu tava doido pra chegar logo. Ué, doido, né? Afi Maria. Tô me tremendo. Bora embora agora, galera. Obrigadão aí. Desce o dedo no like o que que você já achou aí do vídeo que a gente fez aí. Patrocinou aí pra galera. Tá dando um giro mais nois.